Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no nosso encontro de hoje. Quero trazer uma dica hoje sobre o exercício do copo d'água do ponopono. Quem ainda não conhece essa prática dá uma olhadinha no vídeo onde eu explico passo a passo como fazer o exercício do copo d'água. Eu vou dar algumas dicas hoje também de como fazer, mas eu quero focar num aspecto que vocês podem usar, que é muito poderoso e que pode te facilitar a vida de uma forma não vista antes, vamos dizer assim, né? Por isso o segredo do exercício. Para a gente fazer essa prática do copo d'água, a gente precisa meio copo com água e precisa um papelzinho para escrever o nome da pessoa que a gente quer trabalhar. Para que que serve esse exercício? Ele serve para a gente comunicar para alguém alguma coisa ou situação. Então, quando a gente tem dificuldade com uma pessoa, quando a gente tem dificuldade num relacionamento, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente gostaria de expressar, essa prática é muito poderosa, porque ela ajuda a gente se comunicar com a pessoa e ajuda a pessoa a entender aquilo que a gente quer falar, mas sem ter o contato físico. Então, ela é muito poderosa mesmo. Quem já fez essa prática sabe o poder dela e sabe o quanto funciona, né? Não tem como não funcionar. Se você fizer bem feitinho, que nem eu tô falando, vai funcionar. Então, ela serve também, por exemplo, se alguém tá te devendo dinheiro, se tu tá num relacionamento e a outra pessoa não tá sendo sincera, se tu tá no trabalho e tu tem algum problema com algum colega, se tá com dificuldade com algum filho, tudo isso, esse exercício funciona muito bem. E para fazer a prática, a gente escreve o nome da pessoa no papelzinho, né? Coloca o copo em cima do nome da pessoa, chama a pessoa dentro do copo, dizendo assim, eu invoco o eu superior de fulano de tal, fala o nome da pessoa, pra que ele me escute agora. E daí começa a falar dentro do copo tudo que tu tens vontade de falar pra pessoa. Olha, eu não tô gostando da tua atitude, eu acho que teu comportamento não tá bom, eu me sinto frustrada, né? Fala dentro do copo tudo que sente em relação ao problema que tem com a pessoa. Depois que falou todo, reclamou, né? Depois que falou todo o problema, a gente fala como é que a gente quer que fique. A partir de hoje, eu gostaria que tu começasse a me entender mais, que tu me ouvisse, que tu prestasse atenção nas minhas necessidades também. E daí a gente fala tudo que tem vontade de falar pra pessoa dentro do copo também. E quando terminou de falar tudo, tá? Não tem tempo, certo, né? Quando terminou de falar tudo, faz mais ou menos dois minutos de oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Divindade limpa em mim toda dificuldade que eu tenho de me comunicar com esta pessoa. Fala o nome da pessoa, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E isso é o básico. Isso é o que eu explico naquele outro vídeo, de uma forma mais detalhada, claro, e dou mais exemplos de como utilizar. Mas o que eu quero te trazer hoje é uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte. Falar com pessoas que a gente não conhece. Vamos supor que você queira fazer, ou precise fazer, uma entrevista de emprego. Só que você não sabe nem qual é a empresa, nem qual é o nome da pessoa que vai entrevistar. Não sabe nada sobre a pessoa que vai falar contigo. É uma pessoa totalmente desconhecida. Então, como é que a gente faz? A gente vai escrever aqui, nesse papelzinho, assim. Eu superior, tu responsável pela minha contratação. Certo? E daí a gente vai invocar o eu superior desta pessoa. Dizendo, eu invoco o eu superior responsável pela pessoa que vai me contratar para tal trabalho, para que me escute agora. E aí vai falar, dentro do copo, por que esta pessoa deve te contratar. Por qual motivo ela deve te contratar. E depois que falar tudo que tem vontade de falar, né? Explicar que agora tu tá pronta, vai ser contratada, que vai contribuir com a empresa, que vai ser uma funcionária dedicada, aquela coisa toda, né? Faz os dois minutos de oponopono no final. Mas também a gente pode usar em outras situações. Por exemplo, uma ação judicial. Talvez a gente não saiba o nome do juiz que vai julgar algum processo nosso. Tem processo que tem nome, mas muitos não tem. Então, a gente pode botar também. Eu superior do juiz responsável pelo meu processo judicial. E vai falar com o eu superior do juiz dizendo, explicando para ele o porquê que ele deve te dar o ganho de causa. Certo? Explicando o porquê que tu tens razão nesse processo. E o que é justo que aconteça dentro da tua perspectiva para esse processo. E daí faz a mesma coisa, depois de falar tudo, mais dois minutos de oponopono. Uma outra situação bem legal que dá para a gente fazer é para quando precisa fazer o teste de direção. Quando as pessoas não conseguem passar no teste de direção para a carteira de motorista, porque elas ficam nervosas, ficam tensas, não se sentem à vontade com o instrutor. Então, a mesma coisa. Eu superior da pessoa que vai me avaliar no meu teste de direção. E a mesma coisa. Explica para a pessoa o porquê que ela deve te aprovar nesse teste. E o quanto tu sabe dirigir, o quanto é bom para ti que ele aprove, o quanto tu és responsável como motorista. E depois, dois minutos de oponopono. E isso pode ser feito para qualquer situação que você não conheça a pessoa. Olha só, uma outra dica que eu quero dar. Vamos supor que você esteja atrás de um relacionamento, procurando encontrar a pessoa certa para ti. Mas até hoje você não encontrou, não tem nenhuma pessoa em vista, não tem ninguém, não tem um nome para isso. Então, a gente pode escrever também. Eu superior da pessoa compatível comigo amorosamente. Eu superior da pessoa compatível comigo para uma relação amorosa. E daí a mesma coisa. Vai chamar o eu superior dessa pessoa e vai te apresentar para essa pessoa. Meu nome é fulana de tal. É o fulano de tal. E eu estou pronta para te conhecer. Conta para ele as tuas qualidades. Conta para essa pessoa como é que é a tua vida. Como é que tu és fisicamente. Como é que tu te vê. Como é que tu é profissionalmente. Quais são as tuas qualidades. Pode falar, inclusive, dos teus defeitos. Tudo que tu gostaria de contar para uma pessoa. E diz para essa pessoa que tu estás aberta agora para conhecê-la. Para encontrar com ela. Tu pode dar teu endereço. Pode marcar o encontro. Por exemplo, eu frequento muito um shopping tal. E gostaria de te encontrar lá. É uma alternativa. Ou eu frequento muito tal parque da cidade. E eu gostaria de te encontrar lá. Então, a gente pode, inclusive, tentar criar uma sincronicidade de local. Para a pessoa nos encontrar. Isso é bem legal. Já tive casos de pessoas que funcionou. Foi bem interessante. E bem positivo também. Porque era a pessoa certa. São pessoas que estão ainda nesse relacionamento. Então, são dicas bem valiosas. Que a gente pode usar para várias situações. Certo? E queria te passar essa informação hoje. Como um complemento, né? Desse exercício da borracha. E é claro que você pode usar das outras formas também. Usando o nome da pessoa. O que a gente faz com o papel e com a água depois? Então, o papel. Se não for mais fazer o exercício. Fez uma vez e acha que está bom. Pode queimar o papel. O copo da água sempre deixa passar a noite. Então, mesmo que eu tenha feito o exercício pela manhã, eu vou deixar até o outro dia de manhã. E aí eu vou descarregar ele numa planta, na terra ou na água corrente. Na pia da cozinha, pia do banheiro. Tá? Então, todos os dias que eu fizer o copo da água, eu não preciso trocar o papel. Mas a água eu preciso trocar. Certo? E sempre deixa passar a noite. Se eu fizer de noite, deixa até a manhã do dia seguinte. Certo? É importante deixar passar esse período da noite. Então, faz o exercício. Procura botar muita intenção nas tuas palavras. Muita verdade nas tuas palavras. Para que consiga alcançar aquela força, aquela energia de forma mais potente possível. Certo? Espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Porque são dicas muito valiosas. E eu tenho certeza que vai funcionar. Porque ele é um exercício muito poderoso. Certo, pessoal? Quero aproveitar, te convidar para a nossa próxima jornada de 21 dias. Que começa agora no dia 10 de outubro. Que é a jornada onde nós vamos fazer 21 dias de limpeza de Arcanjo Miguel. junto com técnicas terapêuticas. Então, nós vamos fazer EFT, o ponopono, mesa quântica, apometria, exercícios de quebras de voto. Várias práticas para a gente poder expandir ainda mais a nossa consciência. E potencializar os efeitos da limpeza de 21 dias. E além disso, por 21 dias você vai ter acompanhamento terapêutico meu, do Augusto da Lavínia. Para a gente poder ir te direcionando dentro das reações que a limpeza vai te trazer. Então, é um trabalho muito bonito. Se você ainda não conhece esse trabalho nosso aqui, vem fazer parte. E se você já fez a limpeza, vem fazer. Porque não vai ser do mesmo jeito das outras. Cada jornada a gente faz dentro de um formato. Dentro de um estudo que é feito da energia do momento. Da energia do signo que está acontecendo. Tudo tem um formato estudado antes da gente fazer essa jornada. Então, se quiser saber mais, dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo. Que tem todas as informações para ti. Eu te espero na nossa jornada. Eu espero que você tenha gostado dessa dica que eu trouxe hoje. E faça a experiência e depois me conta nos comentários como é que foi para ti fazer essa experiência do copo d'água. Me conta aí como é que foi o resultado para ti. Um abraço e fica com Deus.